Porra mano, toda vez que você vê um alemão você não pode querer entrar no time alemão. O ADM, o ADM. Xing o ADM, xing o ADM, fala assim. O ADM, não, não, o ADM. Esse mapa é simulador de corrida. Libera, eu libero. É pra remover o mapa da segunda guerra, mas é dos arquivos do jogo, véi. Ô, eu vou jogar só o meu amigo mandando essa vez. Se vocês puderem sair, obrigado. Bicho, te amo. É um recado. Não, isso tá isso aí cara, cadê? Qual desses 20 times? Eu sou bravo. Pode, muda aí. Eu vou de oficial, eu vou de oficial. É pra nascer na esquerda de direita. Pega... Automagic e rifle. Pega rifleman e vamos... Vamos torrir, vamos torrir. Nascer lá na Toller ou já lá em cima? Simulador de atletismo. Uau, mais de perto ou mais longe? Mais longe? Tem, tem Ranvino. Mais longe, não vai fazer fobica. Maravilha. Maravilha, maravilha. Tá. Pega engenheiro. Bota Beto Royale aí. Não dem, não dem. Deixa o smop em mim no time, galera. É isso aí. Tá certo, beijo. Asb, banete. O cara foi banido no chat, mano. Como? Vai, 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 vai. Vai pegar engenheiro de combate? Bom, pega engenheiro de combate. Desce. Desce. Ah, não. Pegou aí, gente. Vai logo, vai logo. Sim. Não aqui dentro desse lugar. Vamos pra um lugar separado dessa cidade. Vamos fazer uma... No mato, no mato. No mato. No mato. Bora. Asmei... Me rascando. Ele vai fazer fobica. Quer, quer vir pra nós? Vra, bra. Tem um caminhão. Tem um caminhão. Aqui mesmo. Vai estourar o caminhão, cara. Não faça isso, cara. Aqui é bom. Aqui é bom. Escondidinho. Se você não fodeu o caminhão antes... Para de ir mais longe. Aqui tá ótimo já. Aqui. Você... Você não dropou o pacote, cara? Eu dropei, filho da puta. Sabe fazer? Vai. Piso na orelha, coloca e tal. Dedo no cu. Do direito. É muito direto ao ponto. É muito direto ao ponto. Eu não tenho um bagulho, cara. Vamos ver aqui. Vai demorar três anos. Quer ver? Três milhões de dias. Caminha para mais rápido. É, não sabia mesmo. Eu acho que é muito mais lento. Não, já carregou. É mais rápido mesmo. Proteja essa porra aí. Deixa eu colocar ele no mapa. Não, escuta. Essa carrega não é nossa. Não é nossa. Vê se você consegue pegar... Engenheira, 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 bem. Peguei o balde pro professor. Marra rápido, né? Eu vou construir mais outro. Sou eu, cara. Sou eu. Carabaya. Caraba, 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 caraba. Caraba, caraba. Caraba. Mano. Caraba, caraba. Eu não tenho pala. Ixi, estou muito quieto. Fica G no saco, acho que tem uma pala. Calma. Caraba. Caraba, caraba. Caraba. Carai. É o corn aqui dentro do nosso herói. Sou eu, velho? Não, não. Sou eu testando na piscolinha. É muito bom. Caramba, esquisma. Nem parece que isso aqui é um mod. Não. E aí, pessoal. Boa noite. E aí, primeira vez. Pegou o caminhão. Entra no caminhão. Vai, vamos pra puta que pare. Fazer outro lugar. Que é em Castelo. Vamos fazer em Castelo. Vamos pra Castelo. É sério. Castelo. Guarda pra Castelo. Porque lá é um lugar... Nossa, é um lugar do caralho. Aquela merda. Se a gente pegar aquele lugar, os caras tão fodidos. Tomaram no cu. Porque Castelo... Quem domina pro Castelo tá... Pra mim? Pega um carro e vai pra... Castelo, eu vou castelo. Deve... Pega um caminhão disso. Pega um caminhão disso, pá. Ele vai pro Castelo. Pega um caminhão de Viac ... A gente vai fazer um fogo pra... Pra gente vencer uma caminhão. Eu já tá alunando. Sério? Como é que vai formar Castelo agora agora? É sério... Se vocês a defender. Vai fazer fogo e cast... Peguei um caminhão de Viac... Não vi. Vamos ver... Para com isso, você vai quebrar o caminhão, mano, para com essa merda, mano, pera aí, mano, deixa eu arrumar esse caminhão, sério, para esse caminhão, para o caminhão, pera aí, cadê, como que arruma ele, cadê, Repair Kit, que é esse aqui, essa coisa aqui, mano, caralho, pera aí, arrumar, caralho, maluco, pronto, não ouvi, pera, pronto, pode ir, ó, vai tomar no cu, no boy ape do jogo, esse caminhão aí tem survival, esse caminhão aí, o cara morreu, vou para o Vasco, pior que tem agora, eu tenho, um dos meus memes é Vasco, foi para o Vasco, aí começa tocar o Vasco, alto para caralho, com uma imagem assim, meio que dá o Vasco, tem a entrada, cara, põe o pacote, pera aí, pera aí, vou encontrar aí para você, sai da porta, tem que ser dentro aqui, deixa eu ver aqui onde é essa coisa, mata aí, esse piro, velho, vamos estar com um bagulho aqui, não, só tô avisando o próximo, não é, não é, sim, tem que matar esse cara aí, velho, pera a entrada da pedra aqui, não dá a entrada aqui, eu tô procurando até agora, não tô achando, E aí E aí E aí E aí Nasce a ser O que é esse canto Tá bom E aí E aí E aí Mano quase me mata essa porra velho Ah vai falar que o cara não sabia disso agora Vem cá direita Cava, cava, cava Mano você fez uma Você fez nessa muito aqui não Como você fez essa porra aqui Aqui velho vem cá Eu tô em cima da imagem Eu tô literalmente em cima da imagem Que tá ali noites Vem cá Vem cá mano Caralho ele tá muito escondido isso aqui já Cara tem um autismo mano Fica atirando em mão rica Deixa eu ver Com graça Esse cara tá em todo canto Fez fobia ali o 3 Nossa que foda No meio do porra Nossa melhor lugar pra fazer fobia ali No meio do Nada É verdade Essa é mentira Essa pistola aqui é muito gostoso velho De dar tiro te juro cara Esse mapa aqui Nossa eu sei onde a gente tá Nossa esse mapa aqui tem igualzinho Só que uma versão mais nova cara Igualzinho mapa Não sabia Não Era um mapa novo Caramba no mapa Não sabia disso Tem um mapa realmente igual com isso Com esse tema aqui Só que versão atual É verdade Não tem um mapa assim Tem Eu lembro porque Se você vai no Onde tá o nosso set ali Tá vendo o set Tá vendo o set Eu sei que é lá Vai ser uma casa Vai ser uma casa Dois celeiros Dois E Um Cerdo tá quebrado no teto Eu sei disso Joguei lá Dá pra ver a torre daqui Ele acabou aí Não vai dando 3 Para de atirar mas A gente não vai atenção Porque Perdemos o contorno de tower Legal Nosso objetivo é o que? Me check Pedir Não conseguimos Pegar a bandeira de volta A gente só consegue Perder Perder até ponto Olha o mapa Olha o contorno de porto Perdeu Tínhamos 900 Já estamos com 100 Terminou Terminou Tem certeza Tem certeza Não A gente perde muito kit É Kit? Sim perde Perdeu bastante Perdeu bastante Perdeu bastante kit Só caso disso Deixa aqui Deixa aqui É melhor Esse cara tá tudo noção Aqui já Tá vazio Pega esse aqui Meu ponto É Eu vou construir outro Oeste Entre oeste E aqui Não 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 sei Eu acho que não É só 2 Aí Ele 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 Não 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 Fudeu Eu Eu Veio Da Eu Veio Estou indo Para do campo de batalha Não é o que você está fazendo Está agora voltando para onde a gente estava Saindo para baixo de castle Para a sua batalha Você está agora indo para o lugar seguro Ae, ae, ae West Village. Boa, boa. Parabéns. Por que você colocou uma... Mano, nossa família já foi. Agora se aquilo recuou e a gente vai dar saco, tem que falar... Peraí, para o caminhão. Não, cara, é isso, para o caminhão que tu joga uma bomba aqui, é isso, eu posso fazer isso? Não, cara. Você pode colocar... Eu acho que sim, eu sou engenheiro, né? Aqui, ó, o TN Mine. TN35 Mine. Aqui no meio. Avisa para os caras, mano. Olha o imó, tá imó, tem um imó, velho. Tô tentando, clica, clica no canibão maluco. Ô, quatro, ô, quatro, a gente tá colocando uma mina aqui, velho, não passa nessa estrada. Vamos colocar uma mina, vamos põe uma mina. Ah, foda-se essa merda, vem para cá. Vai, vamos, vamos conseguir. Viado, é... Leva esse caminhão lá para a base, recarrega ele para o supply e volta. Desça o caminhão lá. Tadei, tadei, tadei. Vamo, 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 trabalha, trabalha. Tadei, 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 tadei. Cês tem supply? Certo, sim. Tô bem. Cê tem aquela outra caixa de... Aquela mini supply, mini supply? Direita pelo caminhão, vá lá abastecer, mano. Ah, mano, a gente tá sem supply, foda-se, caralho. É, clicar no fim do mundo arrumar. Mas eu tô tentando, velho. Eu vou tentar, velho, eu vou tentar. Deiro que eu vou ter que ir lá no caminhão. Lá pra puta que pariu, velho. É muito longe. Cê entrou, tá? Oh... É direito, vai lá pra estacear o caminhão. Oh... Oh, o cara foi lá pra estacear o caminhão. A gente vai tentar fazer uma falha dele mesmo. rô pra estacear o caminhão. Aí você acabou também. Aí você acabou também? Nunca acalmá a fuma aí beleza. A gente mistura o bagulho. Um, vai se lá. Um, vai se lá. Ui. Eu não posso cair! Não tem nenhum caminhão, acho que lá. Acho que não tem nada lá mais, nada. Estou usando a família na hora aqui. Eita, eita, para, 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 para. Vocês tem supply? Vocês tem supply? Vocês tem supply? Mini supply. Não tem nada. Droga. O central de rio, estou com o caminhão. Ela está tudo, não é? É isso aí? Não, é que não dito o tribo eu cheguei com o caminhão. Sério? Eu vou te dar um pouco de um pouco de um pouco de um pouco de um pouco. Não sei se não tem distanciamento, não tem cheiro. Fiz o seguinte, vem ao lado. Ai gente, nossa, melhor lugar pra... Vamos fazer o seguinte, você quer batalhar, você quer matar os caras ou você quer fazer o Mega L? Pode dizer uma coisa, se a gente perder Castel, o cudeu. Fala aqui de longe com você. Se a gente perder Castel, o cudeu. Meu Deus! Meu Deus! Deixa ele nascer. Eu não entendi. Quero até de Castel. Não, mas como é que você dá? Nossa, tem muita coisa aqui, tem caminhão, caraca, a gente tem caminhão, APC, caminhão de transporte, um monte de coisa aqui pra levar. Olha só o que dá a ser aqui, é valioso. É o rei Fica Mas tem um tanque aqui Não é suave Mas tem um tanque aqui Mas não tem as grandes Que pessoa usar balcões sem mira Essa sob metralhadora sem mira é melhor que o mira? Wtf Tim Acho que tem tank aqui vei Tem tank aqui É nosso, o que tava aqui era nosso É assim que chegou Não, não, eu tô lá no H11 que perde 7 eu acho Tem tank aí Tem tank em castle vei Vocês ficam espert Lá na maquinha de plantaria ali Eu acho que tem tank em castle Coloca Tem tank aí vei Ou é um tank que é uma PC Não, não, eu preciso outra coisa Tem que ter expansão Tô esperando o caminho carregar Eu tô tentando testar aqui O negócio, eu escrevo ali que tinha mina aqui Não consigo apontar onde tem Mas não consigo colocar uma Não sei qual o lado que eles estão Imaginando a bússola A lisa pro nosso planche ali Direção ai Pegou o cocheio A lisa pro planche ali, ó A lisa pro planche ali, ó Na maquinha Eu não sei o carro Na verdade A gente tem Anytaran Tem tank Enfim Tem tank na rua Na sua rua Ou na rua deles, cara? Entendeu? Vá com min Dokdel Na rua de qual, a sua ou a minha? É Olha Essa tá boa É Ufa, ainda bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Lá Cara, é sério Eu acho incrível Nossa equipe tem uma inteligência anormal Mano Três caminhões de FOB Foi pro saco E o leader set foi com a PC pro saco Tá ligado nisso? Três caminhões de FOB pra segurar pra sempre. Eu vou jogar um fob pro West Village, por favor. Toma um caminhão de supply, por favor. Caramba, please. Todas as equipes precisam mandar os caras deles, que é um caminhão, cara. Exatamente. Ah... É sério? Só dá pra defender, não tem como pegar de volta. Eu nem queria esse que é horrível, não. Castelo feito, caralho. Não, mas eles não tomaram ainda, não. Não, mas já era. Só tem duas bandeiras ainda, cara. A partir de meia-noite, não tem voltação, porque esse mesmo horário ontem caiu esse mesmo mapa, e ninguém voltou nesse mapa. Todo mundo reclamando. É, até legal. Fudeu pra caralho. Pô, velho, também tem carro, tem uns doente lá, o líder 5, o líder 8, são todos uns retardados. Concordo. Mano, tem um caminhão deles aqui, cara. O caminhão deles ali. O cara me deu uns 300 tiros, apareceu na terra, com o meio da toca, aí eu voltei, me relay, e depois tentei voltar e ele me matou, cara. Gente. Eu acho que isso é gente é uma foda, velho. Tem um caminhão deles aqui, vocês podem subir pra cá, eu não vou ver. Onde que eu vou? Perdemos já, Castel. Vamos pra este village. Isso aí não é base nossa, não? Pô, tem que pedir pros caras deixar o supply em coisa, não. Tá sumindo aqui. Vá pra todos os malucos aí e falar, mano, sai. Tira no líder 1, só tem tipo você e o líder 1 aí, nessa base inteira. Tô descendo. Tem quantos caminhões do supply no mapa? Tô descendo. Assim que o cara é um... Cara, levou o bom ali. Tá entrando meio da moto. Tá entrando meio da moto. Tá entrando meio da moto, tipo um x de... de nego. Huuu. Postei. Ui. Os caras tão dentro de quê essa, veita? Não é nada. Já era, eles não precisam de village, cara. Temo que se fosse sair aqui nem... e já pegou o castor, esquece o castor. Fala para o líder 5, esquecer o castor, perdeu. Ele tem problemas. O líder 5, ele está acreditando que vai conseguir pegar. Pergunta para o líder 1 como está a situação lá, esquece o cara falando. Pergunta aí Guilherme, para o líder 1 como está a situação, que ele é o único que está lá dentro. Simulador de corrida, essa porra. O que ele falou? Nada, eu não estou aqui. Tem uma porra de uma AR com meio no cu dos caras aqui em cima. Eu estou ouvindo ele. Está ouvindo aí o Andrade? Está se focando. Estou tentando acertar o Crico do um ali. Estou tentando acertar o Crico do Crico do Crico do Crico do Crico do Crico do Crico. Cadê essa porra de Crico do Crico do Crico do Crico do Crico? Cara, é um forte que o nosso time está com três médicos. É porque eu peguei o critico do chão porque eu estava de ritmo. Isso não. Não, como é que é a sniper da segunda guerra? Nunca joguei. É de uma arma só que comiram. Ah, é bom ainda. é bom sim é bom sim o cara é melhor que esse que o cara não vê nada é isso a diversão mas não sabe se não o cara morreu 3 cara nas costas o que o andrade que passou por o cara do rank morreu? o cara deitado o cara deitado o cara deitado ali no west o cara olha o cara deitado tem cara eu ta no west eu tenho um cara no west vem que onde eu to eu consegui do cara morrer vai ficar no aberto o cara deitado ele ta dando amor tem um sniper mais no 120 tem um no 165 ele só deve que é bom 120 ai e o cara cuidado ai tu mesmo vai acertar então ta certo pode ali não é não é tem sniper atirando ai nessa mata ai na esquerda calma eu vou ver se você acha aqui então já temos 3 tiros os nossos aliados também são uns vaga velho vida aberta já era pra ter uma fob nesse bagulho aqui a gente perdeu o castle a gente vai cair vale levantar os trouxas pra ganhar um pontinho ai tem cara comigo andrade fudeu é eles não to mais ligando pro mapa na moita na moita eu sei eu vou tentar não ser ela eu vou pegar a caralho mano tem caminhão de fob aqui supply vai pra Aquines e faz sozinho uma fob lá que foda-se não tem uma fob nossa eu não fiz aquela fob não era que fob foda em Aquines ele merece um pau no cu ele merece um prêmio assim ó o prêmio inferno rabo o prêmio inferno rabo um prêmio consolo de 3km² eu to aqui no supply dele um consolo por 3 meses tem 5 é só fazer uma ligação direta ai também era esse caminhão é nosso eu já to indo pro eita peguei machine gun ta na hora da festa eu to eu nunca vejo ninguém quando eu vejo eu já to morto eu to indo pra ar de chile ai lá eu vou fazer a fob lá e tentar né direita tem cara ai velho tenta proteger isso ta da onde velho e uma casinha eu vou fazer em ar de chile eu vou fazer em ar de chile eu vou fazer em ar de chile mano a gente já era a west tem cara pra caralho sério eu tentava lá mano eu morri pra lá que parada não será que acaba mais rápido agora porra culpa do yuri velho não não vou deixar a prot eu só não vou falar pra nós se matar pra acabar o shift logo porque erra e ela fob em castle eu sou uma viada deve ter uns 3 com a 2 aqui pelo menos não sei se você vai segurar com o tema mano sai de castle mano vai pra oeste velho vai pra proteger lá não tem como pegar essa bandeira é porque não tem nada lá pra nascer ah eu sei mano tenta então ir pra é vou pra lá melhor faz uma fob ai nesse mato ai mais perto como é que é? faz uma fob ai nesses mato ai perto eu vou fazer os caras ta reclamando pra caralho aqui tudo tipo uma rola 5 minutos com o relógio parado pô esse cara é muito doente velho os cara não agiu nada da bunda esse cara é foda vocês não querem chopar um cadavial de rola vocês falo que não mais tarde mais tarde esse cara é barulho falo que não não agora caraca viado tem uma entrada secreta aqui pro castelo não me das pedra ai custo pegar a ponta e entrou de certo to entrando aqui olha a nossa bandeira da suicide ai velho vocês todos tenta vim pra cá a bala vai com medo daqui a pouco aliado aliado carai peraim peraim mano não relaxe não relaxe mano deixa eu fazer o fobio mineiro velho bora vai Elias vamos se suicidar aqui vou matar outro alemão é americano nossa eu vou morrer velho vai nada tem cara aqui tem cara aqui tem cara aqui tem cara aqui não 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 tem um fodeu morri eu morri velho eu morri velho eu vi você viu não morri não morri não morri tem um coisa aqui vai pra grana vai pra grana vai pra grana vai pra grana usa pastel ai Vem pra cá gato. Vem pra cá. Vem pra cá. Ele vai voltar, eu acho. Caramba, perderam os pais. Vai não, ele destruiu, ele destruiu. Alguém renasce na base. Vai lá, mulher. Pelo menos os pais pra ganhar essa porra. Confia, tô nascendo lá. Sabe o que tu pediu? Fofinho. Só pra ele. Não, cara, tu não merece. Cava aqui, cava aqui, cava aqui. Corre, 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 corre. Ah, não tem também o supoi não. Tem só de transporte. Se dei, se dei, se dei, se dei, se dei, se dei. As cabeça de tabaco ali já pegaram tudo. Tô te esperando, ele me viu, eu sei que ele me viu. Mano, é o tanque, é o tanque, é o tanque. É o tanque, é o tanque. É o tanque, é o tanque. Ah nossa, nossa, nossa. Pô, líder, não tem se voar mais nada. Caramba essa porra, velho. Quem tem squadrão de apc? Tem nem não, tem não. Tem cinco, cara. Fechou, cara. Caramba, 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 caramba. Confia em mim, confia em mim. Ai, meu Deus, eu morri agora Nossa, nossa Eu falei, falei pra você sair daí Oh, não Eu vou pegar seu kit, mano Ah, não deu O que que deu aí? Morte Então é que tá aqui, véi, tá aqui Porque tá Foda-se Mas o líder que eu ia fazer Ah, o líder é um viado Mano, vai se foder, mano Tá aqui, chegou aqui, caralho Vai tomando o cu Olha os caras inúteis Cadê o tanque, véi? Eu não tô ouvindo nem nem Tá aí, cara Daqui da cobra, eu tô ouvindo, caralho Ô, mano, vai se foder O único cara que eu mato Ah, meu amor Tá de brincadeira, você que tá vindo pra cá Os unigos caras que eu mato, eles me vivem Vai, estou Cadê? Cadê? Ô, ele me despertou um vício em mim, véi Tipo assim, eu nem morri na explosão Eu, tipo assim Eu morri do cara que tá atacado Isso, lindo Sinto de mim E eu acho que você tem que pegar um caminhão de do lado Vai tomar no cu Caralho, cara, você tem que pegar um caminhão de suplai, cara, você tem que pegar um caminhão de transporte, mano Você não tem suplai, cara? Tem, não tem Não tem suplai, cara, você tem que pegar um caminhão de suplai, cara Minha suplai, você tem que pegar um caminhão de suplai, velho Minha suplai, você tem que pegar um caminhão de suplai, velho Como tu vai trocar tiros em bala? Como tu vai trocar tiros em bala? 402 quilômetros Porra, velho Ficar 20 minutos lá na rua Vai tomar no cu Dos lixos Vai tomar no cu Cara, deu 2 milhões de quilômetros Chegar aqui, acabou errado Pô, ele ficou errado, cara A minha pisota quando eu voltar Porra, vim só pra trocar tiros, velho Não, 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 chega aí, chega aí, chega o caminhão Mano, isso aí salva muito, cara Eu vou fazer essa fórmula Do caminhão no tanque, vai lá O que é que eles tão atento, meu? Mano, vai dar certo Traz, 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 traz Traz, traz, traz Traz, filho da puta Traz o caminhão, desgraça Traz, traz, traz Vem, vem que tem uma PC, tá ligado Tô lá no carro do caralho, pra olhar um carro, velho Traz a merda, filha da puta Mano, eu vou em busca, eu sou Cara, eu vou assistir Como eu errava aqui na merda Seu vivo Ah, velho, você morreu, eu não vou esperar Ele morreu, velho Ah, velho Ah, velho Que desgraça Desgraça Porra, velho Nosso APC também é um cu, velho Tô jogando Aerotrux Simulator, cara Nosso APC tomou um carpeito Paguei mais, feiti Posso me matar nessa, hein? Porra, velho Que merda Ai, que nojo Que depressivo, cara Que jogo não é de Deus Ih, peraí que eu tô ouvindo alguma coisa, hein? Tem aí um líder? Não, na letra Não vai Onde está o APC? Ah, tá na minha runga Mano, mano, eu vou destruir essa porra, duvida? Ah, tá os inimigos Não atira, não atira Aí é aliado Ah, pior, é que nem vai dar pra ir pra essa rua, hein? Mano, ninguém pode vir No caminho, onde isso vai? Pode, ninguém pode Tem cara onde? Tem cara onde? Tem cara onde? Tem cara onde? Beleza Tô chegando com o Supply Mano, não Ah, é pra... Mano, vem pra... Você sabe localizar no mapa, cara? É pra não ser onde? Não sei, cara Eu sei olhar a porra do mapa Ah, não Ah, não A gente vai pra G... G2, já No... Quadrado 1, velho Não, não Entra no meio da mata Não Não Eu acho que não Eu acho que não Vai quadrado... 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 Quadrado é do... Cinco Tô no meio do quadrado Caralho Ah, foda essa artidaria Caralho Ah, foda essa artidaria Caralho Não, não Deixa, deixa lá Deixa lá Agora eu vou pegar essa porra desse caminhão Não, não Eu sei, velho Calma A gente tem que te retirar pra caralho Foda essa sessão Caralho Ah, o que eu pego? Eu pego um carro ali e eu... Aquele APC lá Opa, bom? O barulho ali Eu tô lá embaixo Uau, mano Caralho F2 É em casa agora? É Ó, nossa APC tá vindo Bolada, pra morrer de novo Viado, volta, 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 volta Caminhão, volta, caminhão Agora Tem APC aí Volta, volta, volta 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 Ele não vai voltar Mas isso aqui atrás Vestetiger Fahrzeuges não tá ligado Tá vindo o caminhão no rack A gente tá ouvindo esse... a maninha andando Porra, vai te falando do teu raio, cara Calma, mano, calma Calma, velho 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 Ai, quando tu tiver junto de caminhão, tu me busque aqui, eu to do 1 no começo da rua. Cava, 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 todo mundo, cava, todo mundo, cava, 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 cava. Vai pagar a Uber? Yes. Posso estar então, vagabundo, né? Calma aí. É pagamento sem dinheiro. É Voke Card. Opa. Ah, cê é tão miserável. Ué. É igual GTA, dá três buzinadinhas, vagabundo aí ainda. Eu acho que eu tenho que ser psicóloga. É mais curioso. Pô, fizeram a fobia e eu trouxe esse caminhão à toa. Não, calma, vai servir pra botar suplemento lá pra pegar a bala. Traz, 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 traz o barulho. Deixa o caminhão aí, ó. Daqui a pouco leva ele lá pra frente, bota ele no mato aí. Faz um favor pra mim, mano, faz um favor pra mim que a gente ganha, velho. Leva esse caminhão aqui lá pra fobia, velho. Cava, 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 cava. Cava, 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 cava. Alguém vem comigo, vem comigo, alguém vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Alguém. Foda-se, mano. Foda-se. Festa o ativo. Eu que fiz aquela porra aqui, a fobia lá pertinho. E aí, mano. Foda-se. Tomando uma costa, imagina. Ah, eu tô aqui, tem cara na fazendinha. Na casa da... A única casa que tem aqui. Onde que tem, velho? Onde tá o símbolo do inimigo? Nessa casa. Onde tem esse negócio vermelho. É ali dentro, tem um monte. Eles me avançaram pro mato. Nós em frente. Beleza, eu vou fazer outra forma. Você tá indo pra cima dos inimigos, parabéns. Sério? Sim, é óbvio. Estão aí, eu falei. Onde tá o símbolo do inimigo. Em cima... Tá indo pra aí? Ah, eu te chaco na teoria. Só onde... Não tem espaço agora. Eu vou fazer o alfabeto aqui, mano. Já tá cavado aqui, mano. Eu não tenho pá. Eu sou mexendo ali. Ah, é muito foda. Roubado nesse mapa. É... Roubado aqui. Roubado. Bem roubado. Um cara que eu matei. Matei só um até agora. É melhor. Mano, mano. Pega, pega, pega ali. Pega o outro kit ali e cava. Cava, que nem nem é nada. Olha, eu pego ali no supply. Dá esse kit aqui que eu vou meter bala nos caras. Se você quer ficar metendo bala nos caras, eu pego o outro kit. Pega, eu pego você. Pega, eu pego o outro kit. Estratégia, na segunda guerra, ninguém tem mira. Ué, você não tem como jogar um rally aí, não? Quase. Devo dizer que ele realmente é um bom atirador. Eu vou morar até amanhã, porque tá só eu. Pega o kit aí também, fica nós dois aqui cavando, vai. Você vê onde tá os inimigos, né, Guilherme? Eu vou abaixar o volume pra ver se isso. Você sabe onde tá os inimigos, né? Cuidado, eles estão naquela casinha. Eu não sou o que, Zé, que eu tô... Alguém pega o bridge e vai lá no tricilheiro. Lá na frente, tem coisa lá. Ai, peguei também o celeiro, o celeiro. Eu vou pegar um kit. Tá lotado de mim naquele celeiro. Aquela fumaça ali é nossa? Isso aqui, eu quase que eu era fisquais. Quase que eu era ali, Guilherme. Quase que eu era ali, Guilherme. Nossa, velho, tudo que eu tiro. Caralho. É do... O Maxi, o Maxi. Cadê, 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 Cadê. Cadê, Cadê, Cadê. O Vê tem que partiraria aí. Que partiraria! Mete pra ali aí, cheiroso. Calma, 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 calma. Mete seu cachorro. Mete, mete seu cachorro. É, é. Tô falando assim. Ih. Carvalho. Não vou fazer uma coisa maluca, mano. Nossa. Nesse dia aqui der certo, eu sou um gênio. Se eu tá ligado, eu vou tentar funk aos inimigos. Olha o que eu tô fazendo. Eu não acho. Explodiu, significa que vocês morreram todos. É nossa, esse inútil. Tá falando do avião? Ele é nosso, esse aqui, no bicho. Eu acho que tem um APC aqui, né? Perdi um APC aí. Um, um arrumar. Vamos ficar só um bombeiro. Não vai dar certo. É uma rajada de AR, mata todo mundo aí, nesse desaberto aí. Caralho. Eu encontrei a fobia desses arrombados. Antes eu encontrei a fobia deles, cara. Tem que escutar a nossa fobia. Guilherme, cala a boca, escuta onde tá a fobia deles, que tal? Senão vocês vão morrer, todos. Onde? Onde? D2, quadrado 5. Tá, pô. Coisa linda, hein? Emocionante. D2. Já sabe, você já viu onde é? Não, peraí que eu tô, tô tomando bala, velho. Nossa, não tô vendo. D2, cara. É literalmente só de você. Continua cavando, filha da puta. Me deixa jogar. Continua cavando, filha da puta. Ele vem direto pelas costas e ele só olha pra frente, cara. Essas cabeças de coco, velho. Caralho, mano. Continua cavando. Cava. Cava, filha da puta. Foba inimiga no meio de D2. Cava. Cava, lixo. Pega o kit e cava. Pega o kit e cava nessa merda, desgraça. Ai, meu Deus. Olha o APC atingindo, velho. Você vai morrer aí, sabe disso, né? Porque se os caras tem uma fobia atrás de você, eles vão todos pegar você. Cedreiro, lixo. Para com isso, cara. Como, mano? Proteste o Nézeg, tem cara ali na frente, velho. Proteste o Nézeg. Tem cara nas costas. Então, alguém pode vir aqui, mano, por favor? Chama o 4 ali, ó, aquele inútil, velho. Porra, velho. O cara deu 3 tiros e vazou. É sério que vocês não escutaram? Foi por costas. Foi por costas. Eu fui pro saco. O Cass, o Cass me enregaçou, velho, velho. Eu morri pro cara do nosso próprio esquadrão. Vocês acreditam nisso? Não, não, dessa... Oh, protege nossa fobia aí, cara. O que eu fiz aí? O que eu fiz aí? O que eu fiz aí? Já era fobia. Os caras vão destruir. Tem uma fobia pertinho. Uma fobia. Mas, sério, a fobia tá do lado, amigo. Como que a gente protege essa turra? Quando eu fui pro saco, o jeito fenomenal, né? Eu recebi uma granada de helicóptero. É isso mesmo. Eu morri por TK, velho. Nossa, só que o cara... É desgraça também. Desgraça nem pra me rir lá, cara. O cara que nem é médico. E aí, K4, o que você tá fazendo, viado? Fala pra ele no D2 e marra todo mundo. Fala sim, vai logo, seu... Vai lá, seu ximia! K4, tem como ser no D2? Tem uma fobia inimiga. Ele morreu. Ou não? Tá, viu? Não sei. Acho que ele morreu. Ele tá sendo atacado, velho. Eu sei que ele tá sendo atacado. E eu morri ainda no caminho. Que merda. Não tem um mapa pra pegar essa merda pra ti. Pra se quebrar, senão nem usar o bagulho. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu não sei lá, Bobi lá, ó. Não deu tempo, mano. Escavo, cara. Escavo, velho. Escavo, velho. Bobi, você tinha um só, cara. Lá vai me ajudar, mano. Demorou um século, cara. Você tem meses que depois ia salvar todo mundo. Se vocês matarem aí, é aí, mano. Pra você acasar aqui, eu morri. Ok, porra. Alguém entra aqui no caminho. Direito, cadê você, vai? Lá no fim do mundo, tem que matar o cara da foda. Freaky. Não, eu não sei, não. Se eu for assim. Levando um caminhão de fogo pra onde? É no 120 da nossa fogo, tá? Mais ou menos. Não, é no E da nossa fogo. Da nossa fogo. É no 150. Tu não escuta, velho. Não é? Jard, você conversa com o foda aí, velho. Você conversa com ele aí, velho. Ele é um tanque, ele vai te jogar pra caralho. Você, mano. Pra você, é a PC. Você é a parte de entrosamento, velho. Tá louco. Caraca. Dois cartas aí no vídeo. Pelo amor de Deus. Ajuda nós aqui. Foda-se. Vou ficar perseguindo o avião inimigo. Vai, tomando. Morrendo de novo, velho. Tristeiro. Caralho, velho. O que que você... É difícil. É difícil. Não, é muito depressivo. O que que você tá fazendo, viado? Eu tô criando uma foda, viado. Só desiste, velho. O que que você fazia o piquinho? O que que você fazia o piquinho? É da hora que você viria, cara. Vai ter um tanque na direita dele, tá ligado? Ah, tô tomando o jujo, eu morri nessa merda, tá ligado? Pô, como é que você deu uma pôrida verde, cara? Que droga que eu tô usando. Shingo 4 aí, que fala que eles são os inúteis. O cara tá usando drogas. O cara tá usando drogas. Caralho, por que, cara? Eu não me dou aberto, cara. Que isso, cara. Não estamos em moito aberto, não, velho. Tão mandando a moita aqui. Tá de f***. Não, 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 não. Direito, direito. Não aciona na minha. Caramba, velho. Não. Perdeu muito. Perdeu até a dignidade, velho. Ih, meu f***. Não, não. Ah, mas... Vai, vai, todo mundo vai... Vai ter um PC aqui, vai ter um PC. Vai ter um PC aqui? Tem squad de PC? Não tem squad de PC não, velho. Tem essa PC aqui. Ah, tá cheio de PC. A gente tem esse nome também, né? Squad de PC. Meu taro, eu tô vivo. Não, óbvio que não. Tô indo pra sobreviver aqui. Vou morrer então? Vou morrer lutando. Me escoltam, me escoltam. Me escoltam pra PC. Pô, se você tá de APC aí, mano, me escoltam aí, mano, por favor. Tô pensando em ficar me matando até acabar os 200 kits. Me escoltam por favor, mano. Por favor, me escoltam. Por favor, me escoltam. Por favor. Me escoltam por favor, me escoltam por favor. Eu quero ver se vocês conseguem pegar esse cara aí que tá voando mesmo. Qual é o cara que tem bomba? Qual é o... Tem muita bomba. Não é o engenheiro, é o outro. Criou um grupo de APC aí, bora pilotar o APC. Bem empregado depois. Ah, mano, meu caminhão dançando, né? Deu tomando... Caramba, você tava com o carro de engenheiro? Você conseguiu? Aí, cês tão ouvindo? Tô, 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 tô. Pô, naquela, sabe quando nós tava construindo lá o negócio? O jogo fechou do nada, ó. Fechei sem querer. Putz, que que cheirado, meu. Mano, os caras sabem onde tu botou aquela... Aquela fog, sei lá. Sei, é no D3, 2 e 2. Eu vi um, aí eu dei uma rajada. Só que essa arma aqui é muito ruim. Assim que eu já vi, um monte que vem sendo ruim. Não adianta uma coisa. Tem... 150 tickets ainda. O cavalo vale pra mim, mano, que o dedo. Não, destruíram o caminhão. Quando eu fui lá. E não tinha mais... Tô, marquei no mapa aí. Ah, eu tô muito longe. Só tinha um bagulho aqui. Bom, vou pegar aqui por trás. Não tá ligado o que eu tô fazendo aqui. Vai demorar tanto que eu acho que eu vou ter usado o suar aqui. O que vocês vão fazer? Vou até a base deles. Aí eu fico destruindo lá os clãs e os caminhos deles. Não tem como tirar o ponto deles de um jeito. Do que? Tá muito longe, mano. Foda-se. Que que a gente vai... O que eu vou fazer no campo de batalha? Eu vou levar uma baia e morrer. Eu matei até agora um. Caralho, eu matei um também, velho. Como que eu matei um? Isso tinha que ser um. Pior que eu não sei como eu matei esse cara. Porque... Todos que eu imagino que eu matei, eu não matei. Eu acho que foi na hora que eu fiquei atinando igual um maluco. Por sereiro, eu matei alguém. Como que eu matei um? Não sei o que eu sei. Um também. Mano, que que são os caras que tão pilotando esse avião? Vai se fuder. Eles espionam. Eles estão desgaciando no mapa. Só isso que eles fizeram. Até agora. Não tem ninguém pra gente fazer uma coisa. Você viu? Tu viu? Não. Ei, 9. Tem como você vir aqui, mano. Ajudar a cavar essa porra aqui. Pra ficar melhor pra nós. Pede pra alguém vir cá cavar, mano. Por favor. Ei, 9. Tô começando com você, cara. Por favor. Mano, vai tomar no cu, mano. Ei, 9. Vai tomar no cu. Na moral. Tirando a equipe 3. O resto foi tudo uns minutos. Se eu ajudar aqui vai ficar bom, mano. As coisas... Ah, não. Eu não consegui matar o cara que tava lá. Só que... Tem 9, 9, 9, 9. Vamo ajudar a cavar ali, cara. Vamo ajudar, por favor. Por favor, mano. Ajuda a cavar ali. Ajuda a cavar ali, por favor, mano. Por favor. Vem cá, vim. Vem cá, mano. A gente vai ganhar essa porra. Vocês vão ajudar a cavar. Liga uma puta. Pentação branca. Aqui, desgrama. Fóbia. Fóbia. Pega um bagulho aí e riu, mano. Acho que até o fim, mano. Não tem preço, não. Cava. Só cavar, mano. Cava. 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 Eu não posso pegar kit. Eu tô na posição aqui nas costas dele. Vou ver se eu acho alguma fóbia deles aqui. Mas se bem que a parte dele já tá encaminhada já. Não. A fóbia tá em D2, se não me engano. Um bloco sim. Espero que o próximo mapa seja bom. É o que é isso, gente? Pior que eu nem vim. Deixa eu ver aqui. Você me explodou no jogo duplicado, né, Guilherme? Oi. Você me explodou no jogo duplicado? O que é isso? Não aparece, não. Hein? Não. Aquele tanque aqui é nosso, cara. Vai ser... Ai, graças a Deus. Castle. O que que é isso? Tô escutando, mano. É... A, S. Não sei o que é não, velho. Aonde? Aonde? Aonde, velho? Ah, parei aqui seu corte. Tipo, qual os times que vão ser? Ah, beleza. Eu não vi, velho. Ah, não. Não mostrou. Ah, e cê sabe se eu tô nas costas deles aí? Olha... Olha onde eu tô numa corte de mim. As cara de logística. Direita que eu não sei. Pra base deles. É isso que eu vou fazer. Não tô usando não. É real. Eu peguei o cara... De míssel. Tem três balas. Tem três balas aqui pra usar. Quer dizer, o engenheiro. Tem três dinamite. O tanque deles aqui, velho. Ah, tem o APC deles pegando fogo aqui, ó. Aí na frente cês tavam vendo? Tavam vendo eles? Ah, meu Deus. Não, vou lá entrar. Porque eu não sabia que... Eu já vi cara... Inimigo da minha forma. Onde eu nasço. Na MEI. Por que que eu não posso na MEI deles? Como que os caras conseguiram então? Eu lembro. Eu vi... No jogo da África lá... Tinha. Foi uma cara pequena. Morreu, 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 morreu. Eu ajudei, ajudei, ajudei. Ricarrego. Peguei costa aqui. Já matei um. E a PC na minha posição, ó. A PC na minha posição. A PC na minha posição. Please, ajuda. Na minha posição, velho. Sim, sim, sim. Alguém bugou o canhão aqui, velho. É normal eu usar o kit... O bagulhinho e continuar sangrando? Sim, pra caralho. Ignorado. Tô triste. Do meu corpo. Do meu corpo. Do meu corpo. Nossa, tem um tanque aqui, mano. Minha posição, velho. Ai, filho da um... Muito bom, mano. Não sei quem saiu correndo dele, velho. Eu não vi. Caralho. Mano, onde que eu construí a fobia? Tá bom, hein, mano. Vai se esconder. Esses caras me falam do cu, mano. Esses caras ficam reclamando. Agora a gente tem 1% de chance que ganha a partida. A gente tava com menos 20%. Agora a gente tem 1%. Onde que eu construí a minha fobia? Tá boa, pô caralho. A PC... A PC não. Agora tá aqui mesmo. Na minha posição. Tá descendo pra fobia nossa aí, ó. No meio do matagal, ó. Aquela mata onde eu construí a fobia. Ah, já tem a T, droga. Fodeu pra caceta, né? Vai pra aqui. Ou quem pegar a T, aí? Olha, tem cara aqui, eu sou desgraça. Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Beleza, ta de boa, ta de boa É porque não apareceu todo mundo pra mim, cabelo e chope Porra, mano, porra Foi mal, é sério? Tá de boa, mano Pode ficar tranquilo Se foi sem querer, ta de boa Eu falei pra ter esse tipo Pra não pegar aí O mapa tava aparecendo pra mim Tem, tem, tem anti-track aqui, mano Tem APC aqui, viado, ó Squad 6, tem fob aí na frente, velho Mais um pouco pra frente, velho Tá morto, velho, cê tá morto? Tá falando comigo Ah tá, beleza O nosso APC tá... Tem, tem fob aí na frente, velho Tem fob pra carai Opa, APC Acho que é o APC deles, velho Tem APC aqui, tem APC aqui Eu tava... Eu tava... Caralho, tava escutando barulho de APC, caralho Caraca, tem o tanque deles aqui do meu lado Onde eles tinham já Caralho Tu consegue botar uma marcação aí de tanque aqui, onde eu tô? Não, não, não consigo, não Tá vendo? Tá vendo? Se vocês conseguem ver esse Fireball que a autora aí é do tanque deles Fodeu, velho Fodeu, já é Caralho Se quiser, é lindo Nossa Inimigo, eu tenho inimigo, eu tenho inimigo, eu jogo fumaça Eu jogo fumaça, eu jogo fumaça Eu jogo fumaça, eu jogo fumaça Você vai jogar fumaça, velho Eu tô morto, eu tô morto Eu jogo fumaça Ei, me healer, 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 por favor? Ei, médico, médico lindo, médico. Oh, me healer, viado. Eu não sei se eu perdi pro médico vim pra me healer, viado. Se eu dar give, não vai perder, viado. 32, viado. Eu não perdi essa merda. Vap, gatos. Gara pra caralho, leva, mano. Eu não perdi essa merda. Quem que foi o filha da puta do Casca? Caraca, o Vasco é... Que jogada foda esse maluco. Descurido. Eu dei um tiro aqui e morrou pelo cara, viado, o cara não morre. Consegui matar dois. Caraca, eu peguei eles costas aqui. Vou recorrer. Vou recorrer. Suicide, eu tô todo mundo do Suicide. Não, por favor, dá Suicide já. Eu sei que vocês estão no meio da batalha, mandando Suicide. Suicide, não aguento mais essa aqui. Aí, aí, pronto, pronto, entendei. Caraca, eu tô com o outro mal feliz. Aí, eu tô com o outro mal feliz. Quase, quase, quase. Ganhar. Quase, quase, quase. Dois foi mortes. Não mereci, isso foi uma merda. E aí, eu tô com o outro mal feliz.